E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão e no vídeo de hoje, galera, eu quero falar sobre as novidades que virá no canal, beleza? Mas antes já deixa aí seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, siga os canais parceiros aí na descrição E também tem o TikTok e o Instagram do canal, os links estão na descrição do vídeo, beleza? Só seguir aí E galera, então vamos lá, bom, primeiro galera, eu quero desejar Feliz Páscoa, Feliz Páscoa aí pra todo mundo É, esse ovo aqui galera, eu que fiz, ó, eu que construí esse ovo aqui, né? É, eu construí, depois eu tirei print e postei na comunidade Bom, mas vamos lá galera, vamos falar sobre as novidades que virá no canal Bom, quando o canal bater 700 inscritos, essa novidade virá E galera, serão duas novidades A primeira é que virá um quadro novo aqui no canal E esse quadro já tem nome, galera Ele vai se chamar Bora Construir É, nesse quadro eu irei ensinar tutoriais É, irei trazer tutoriais de construção Irei ensinar construções Então São construções que eu irei fazer E estarei ensinando E esse quadro vai ser muito legal, galera Porque As construções Ficarão muito top, galera Então Então Virá esse quadro aí Onde eu irei ensinar Construções Então serão tutoriais, beleza? E galera, é A segunda novidade É que Eu estou construindo uma cidade Aqui no Survival Craft Sim Estou construindo uma cidade E o legal é que O tutorial de construção que eu vou ensinar aqui Do quadro Bora Construir Né? Vai acompanhar a cidade que eu estou fazendo Ou seja Tudo que eu construí na cidade Eu vou ensinar nesse quadro Sim, tudo que eu construí lá Ah, eu construí uma padaria Eu vou ensinar, então No Bora Construir A como fazer uma padaria Beleza Ah, eu fiz o mercado Irei ensinar no Bora Construir Como fazer o mercado Beleza? Então Cada coisa que eu fizer lá Eu estarei Ensinando aqui, beleza? Tudo que eu fizer na cidade E se liga aí Que daqui a pouco Eu irei mostrar Essa cidade aqui no vídeo Beleza? Mas antes Eu quero falar Outra coisa aqui Então O quadro Minhas Criações Né, galera? Eu vou dar continuidade nesse quadro Porque É Esse quadro aí eu criei Pra mostrar As minhas construções Então Irei mostrar Né? As construções feitas por mim Então eu já trouxe dois episódios Nesse quadro Né? Mas agora galera Pra dar continuidade nesse quadro Eu estarei trazendo A cidade, galera Sim A cidade que eu estou construindo Né? E a cada episódio Desse quadro Minhas Criações Eu vou mostrando Como está O progresso da cidade Como está evoluindo A cada episódio Que eu irei trazer Beleza? Aí Toda vez que eu fizer Uma construção nova lá Eu estarei ensinando Aqui No quadro Bora construir E agora sim galera Bora lá então Mostrar a cidade Lembrando que a cidade Galera Né? É Eu só vou Disponibilizar Pra download No final No final da construção Da cidade Beleza? Então Então vamos lá Então Essa cidade eu consegui construir Faz um tempinho já Mas agora Eu tive a ideia De trazer É Ela aqui pro canal Ensinar Como que eu fiz Cada construção Né galera? Então vamos lá Vamos entrar aqui ó Victory City Que é o nome Da cidade Beleza? Vamos voltar lá Desde o começo galera Vamos guardar as coisas aqui Vamos voltar lá Desde onde eu comecei A construir Essa cidade A cidade Está no comecinho Né galera? Mas só que Essa série vai ficar muito legal E eu estou projetando Essa cidade Como vai ficar Beleza? Então Estou projetando Como vai ser As ruas E tudo mais Né? Então ó Olha só Eu comecei aqui galera Eu fiz essa prainha aqui Né? A textura Vai ser A Sortix Favor 2.1 By Ian Acho que é Esse que é o nome da textura Se não me engano É esse nome Então essa que é a textura Que eu estou usando Aqui É uma textura Bem bonita Eu gosto muito Dessa textura E vamos lá E olha que legal galera Eu aproveitei que tem Um guarda-sol aqui E coloquei uma Wicker Lamp Aqui ó Coloquei aqui debaixo Para aproveitar Para iluminar aqui A praia Beleza Aí vamos entrar Aqui ó Aqui tem A orla A orla da praia Né? Aí vindo aqui Tem uma ciclovia Aí aqui galera Já tem uma Já tem uma placa Indicativa aqui ó De onde fica Os locais Então aqui Tá uma setinha Para lá né Tecido centro Porque em breve Eu irei construir Um centro da cidade Vai ser O centro Onde eu irei fazer A praça Lojas Né? Então vai ser muito legal O centro Que eu vou construir Também Estarei ensinando Aqui no canal Beleza? No quadro Bora construir Eu irei ensinar também Como fazer o centro Da cidade Porque a cidade É assim Galera Né? Eu queria mesmo Eu queria mesmo É trazer É A série A série de Construir uma cidade Mas só que galera Se eu trazer série Se eu trazer série aqui Vai demorar A cidade Ela é demorar Para construir Ainda mais se eu Trazer só em vídeo Então fica muito Cansativo Então O que eu decidi fazer? Eu vou construindo Mesmo Em off A cidade E a cada construção Que eu fizer Eu vou ensinar No novo quadro Beleza? Aí É o seguinte E fica Bem legal Porque na cidade Eu vou te dar um exemplo Galera Eu vou dar um exemplo Aqui para vocês Na cidade Há vários Postos de gasolina Espalhados Tem muitos Postos De gasolina Espalhados Na cidade Se for uma cidade Grande então Tem muito posto Em tudo Quanto é lugar Tem posto Então Já que tem posto Galera O que eu iria fazer? Eu posso construir aqui Bastante posto Aqui nessa cidade Espalhado aqui Aí Irei Irei trazer Nesse quadro Só um posto De gasolina Irei ensinar Um só Porque os outros Galera Vão ser iguais Então Construções Iguais Ou construções Repetidas Né Eu iria fazer aqui Na cidade Irei trazer um só No novo quadro Para poder ensinar Beleza? Mas aí Eu vou mostrando De acordo com o que Eu vou Evoluindo aqui De acordo com O que O progresso da cidade Vai Vai cada vez mais É Aumentando aqui Cidade Né Como está o progresso Eu irei Mostrando Né galera Tipo Ah Evolui mais uma parte Aqui Beleza Aí eu vou E mostro mais uma parte Que está Evoluindo aqui Cidade Então Toda vez que evoluir Alguma parte aqui Eu irei Mostrar também É Eu estou colocando também É O nome da rua Tá vendo? Ó O nome do bairro É Beleza? E galera Não se preocupe Não vai ter nenhum nome De rua repetido Tá? Porque eu estou Anotando tudo No No meu caderno Então As ruas que eu já coloquei Então não vai ter nome repetido Será sempre nome diferente A cada rua que eu fizer Beleza? Eu estou fazendo isso Tanto para as ruas Como também para os bairros Então Não vai ter nenhum nome repetido Aqui Beleza? Então Aqui tem a placa Indicando É Obstáculo Né? E aqui indicando Rotatória Aqui ó Já tem um obstáculo Aqui já Tá vendo? Aí vem aqui Beleza Aí aqui tem A rotatória E tem um Semáforo Olha que legal Galera Aí ó E aqui É claro galera Olha só O nome do bairro Aqui ó Eu coloquei um sensor de movimento Para quando Alguém for aqui na cidade Né galera Já saber Aonde que está Né? Aí vai aparecer aqui O nome do bairro Quando Você for andar por aqui ó Você já vai saber o nome do bairro Vai saber onde está Beleza E vamos lá Galera Aqui tem um ponto De ônibus É Aqui a placa Proibível para estacionar Beleza Essa avenida aqui Vai ser diferente Galera Ó Outra plaquinha Escrito ó Condomínio Residencial Pinheiro Né? E aqui Olha só Essa avenida aqui É diferente Tá vendo que ela tem Os banquinhos Para você sentar Pois é Tem uma calçada E uns banquinhos aqui Para o pessoal Poder sentar E conversar Porque essa avenida aqui É a avenida Principal da cidade Ela vai cortar A cidade inteira Essa avenida Sim Ela corta a cidade inteira Então Ela praticamente Divide a cidade No meio É galera Essa avenida Vai dividir a cidade No meio Então ela é principal Ou seja Será a avenida Mais movimentada A avenida que Que você pode acessar Vários locais Né? E tudo mais Beleza Aqui temos uma Fonte Aqui galera Condomínio Residencial Pinheiro Aí ó Só vou colocar na Visualização melhor Aqui galera Vamos vir aqui Em Settings Aqui ó Vou colocar 160 blocos Beleza Pra ver melhor Isso Agora eu consigo ver melhor Aqui Isso aqui É um condomínio Fechado Aí ó Já é o primeiro Condomínio aqui Da cidade Né? Foi o primeiro Bairro que eu fiz Beleza Eu só vou Voltar aqui Porque Quando eu aumento Galera A distância Da renderização Aí Daqui a pouco Começa a bugar É galera Então Toda vez que eu for Aumentar A A distância Da renderização Eu tenho que olhar Pra uma distância Muito boa Eu não posso Aumentar E chegar num lugar Que tem um monte de árvore Por exemplo Senão Vai travar o jogo E vai acabar Saindo do jogo É galera Mas vamos lá Então aqui É um condomínio Fechado Então Olha só Tem a entrada aqui Pro visitante Morador Né? Ela tem a entrada aqui E tem a saída Né? Aqui é a entrada Pra caminhões Então aqui Ó É proibido o carro Aqui Só caminhão Tá vendo? Aqui entra aqui Beleza Aí vindo aqui Tem uma cancela Tem um interfone Aqui Beleza Aqui tem a portinha Pra pessoa Vim de a pé Aqui Né? Agora se tiver de carro Ou vem aqui Ou aqui Né? Se for visitante Ou morador E aqui Olha só A alavanca Vai abrir A porta De lá Quer dizer O botão Vai abrir a porta De lá Né? Acho que é o botão Isso Esse botão aqui Abre aqui Esse botão Vai abrir A porta Daqui E aqui Vai abrir É Obrigado Não tá funcionando Eu tô achando que tá bugado Hein galera Porque era pra funcionar Aqui É Não tá funcionando Mas beleza Depois eu vou consertar Essa parte aqui Né? Que acabou bugando Não sei porquê Porque era pra abrir Aqui Né? Ou será que não? Ah não galera Eu confundi Eu confundi galera Era pra abrir Ah Tá Agora sim galera Essa alavanca aqui É pra abrir E fechar a cancela Nossa galera Faz tanto tempo Que eu não mei pra cá Eu acabo Fazendo as coisas Tudo errado Agora entendi galera Agora entendi Mas beleza É Aqui tem O condomínio fechado E as casas galera Vão ser todas iguais Tá? É Não vai ter decoração Por dentro Porque Se não galera Se eu fosse fazer Decoração por dentro Das casas De todas as casas Que eu fiz aqui na cidade Mano Ia demorar muito Pra terminar Essa cidade Ia demorar mais ainda Ia demorar Acho que um ano Dois anos Né galera É muito tempo Então O que eu irei decorar Por dentro Serão mais As lojas Mercados Essas coisas Agora As casas não galera As casas Eu não vou decorar por dentro Só vou é Colocar um chãozinho Dentro da casa Fazer ela bem pequenininha Né E fazer todas iguais Beleza Fica mais fácil Assim Aqui tem a placa de velocidade 30 km por hora Né Aí aqui Olha só Já é A pracinha Tem aqui Os banquinhos Né Tem aqui O parque Tem um balanço Aqui Olha que legal Galera Tem a quadra Aqui Mano Muito da hora Galera Olha só Que legal Aqui tem O obstáculo Né Beleza E agora Eu vou mostrar Uma parada Muito legal Mas antes Deixa eu só mostrar aqui Isso aqui É uma rodovia Que eu estou fazendo A rodovia Da cidade Né Ou seja Aqui é praticamente A saída E a entrada Da cidade Né galera Então Ah Eu vou sair da cidade Então eu vou pegar A rodovia Aí vem Pega a rodovia Aqui pega Aqui tem a rodovia Né Aí você vem E entra Aqui Pra cidade Aqui já tem A plaquinha Dizendo que é Outro nome De bairro Já Né Beleza Aqui tem um posto De gasolina Aqui tem o lava jato É Encher o pneu Do carro Isso aqui É um supermercado Ó Tem até nome O mercado Supermercado Toninho É É galera Tem até nome Aqui tem uns carrinhos De mercado Ó Muito legal Nossa A furniture É muito bom Galera É ó Os carrinhos Fica muito legal Então Deixa eu mostrar Pra vocês Como que eu fiz Esses carrinhos Peraí Isso Aqui galera Fiz uma parte Aqui E fiz outra Parte aqui Ó Tá vendo Beleza Aqui tem o mercado Ó Já decorei Por dentro Aqui tem a área Que Onde tem as frutas Né A área das bebidas Sorvetes Açougue E padaria Beleza Aí aqui Galera É uma loja De materiais De construção É ó Constru mix Tem até O tijolinho Aqui As colheres Né Aí aqui Olha só Esse aqui é O prumo Colher de pedreiro Linha de pedreiro É Eu vou ter que Colocar mais coisa Aqui ainda Né Aqui já é o primeiro Prédio da cidade Primeiro prédio Que eu construí E os prédios Também Eu não vou decorar Por dentro Só vou fazer O chão De cada andar Né Mas olha que prédio Bonito galera Olha só Que prédio lindo Mano E aqui As casinhas Galera Olha só Aqui já tá É Um exemplo De casa De bairro Como vai ficar É Aqui ó Então vocês podem ver Galera Eu vou usar Todos os blocos Do survival craft Né Aqui nessa parte Tá vendo ó Olha só Esse aqui já é um exemplo De como eu vou usar Né Para cada casa Ter o seu muro Né galera Olha só Cada casinha Tem o seu muro Então tem aqui Ó O muro de limestone Aqui já tem um muro De pedra Tá vendo Aí aqui tem um muro De sandstone De argila De madeira Então A cada muro De casa Né Eu vou usar É Um bloco De De cada coisa Aqui No jogo Né galera Então eu pretendo Usar todos os blocos Aqui do jogo Mas antes Eu vou dar uma dormindo Para parar essa chuva Aqui Aqui é um salão De cabeleireiro Né Olha que legal Tem até a maquininha De cortar cabelo Aqui Dormir aqui Para parar essa chuva Beleza Ah galera E mais uma coisa A cidade terá a rua Na diagonal A rua não vai ser só Horizontal e vertical Não Aqui está Horizontal e vertical Mas vai ter diagonal Também Então vai ser uma cidade Bem realista Como aqui Por exemplo Aqui já É uma rua Na diagonal Mas como Que eu fiz Essa rua Na diagonal Como que eu faço Para ficar assim Bom Aqui É bloco Normal Tá vendo Bloco normal Aqui E bloco normal Aqui dentro Bloco de Mármore E aqui O basalto Aí aqui É metade De bloco Galera Olha só Metade Mármore E metade Cobbles Quer dizer Metade Basalto Tá vendo Eu fiz uma Furniture Tá vendo Aí aqui Eu fiz metade Também Metade Calçada Metade Pedra Aqui Desse local Aqui Beleza Aí aqui Galera Eu tive que usar Bloco de Argila Verde Porque Não tem Como fazer Furniture De bloco De grama Tá vendo Não é Possível Então Usei Argila Verde Para poder Ficar Mais ou menos Próximo Da grama Beleza E aqui Galera Olha só O McDonald's Que eu construí Mano Olha que bonito Que ficou E vindo aqui Tem O Drive Thru Onde você faz O seu pedido E retira O seu pedido Olha que legal Mas beleza Galera Eu vou ficar por aqui No vídeo Hoje O vídeo Já tá Grande Então Eu vou Terminar Por aqui Espero Que vocês tenham Gostado Se gostar Deixe seu like Aí depois Eu vou mostrando Mais a cidade Como tá evoluindo Tudo mais Quando bater A meta De 700 inscritos E virar Um novo quadro Beleza Então é isso Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui